M2, um nome que até agora não quer dizer nada, mas no futuro pode dizer muito para os games que a Capcom vai lançar, principalmente em remakes. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos e para não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel Aleptecos, o que é que quer dizer o nome M2, rapaz? Olha, esse nome gerou um pouco de especulações, né? Porque foi o seguinte, um ex-funcionário da Platinum é o Miguel... Que é ex da Capcom também. Que começou na Capcom... Vamos desde o começo, né? É, ele começou na Capcom, teve uma carreira lá que foi bem interessante, trabalhou em Street Fighter, trabalhou em vários jogos de renome, e aí depois de um tempo ele saiu e estava atualmente... Atualmente não, né? Recentemente no cargo de CEO da Platinum, ou seja... Presidente, cara. Presidente, é. O cara... Você vê que o cara não é qualquer coisa, né? Ele só estava abaixo do... Ele só estava abaixo do dono da Platinum, cara. É, e às vezes nem abaixo, viu, cara? É, pode ser. Porque o presidente tem... Enfim, tem funções que às vezes não precisam nem reportar, né? É verdade. Porque algumas funções ele realmente toma, né? Obviamente pro bem e saúde da empresa. E aí... O Tatsuya Minami, pelo visto, não é pouco, né, cara? O cara, ele tem uma história muito grande no mundo dos games. Muito grande. Então você vê que o cara tem ali uma importância, relevância grande, tanto que voltou pra Capcom e fundou uma empresa chamada M2. E aí você pensa, poxa, Minami é M, o primeiro M. Quem é o M2? Quem é o segundo M, né? Ou quem era pra ser, né? É, e aí surgiram alguns relatos, rumores, de que o Shinji Mikami, que seria o M2, ele estaria junto, né, trabalhando com o Minami. E aí, cara, você fala, pô, legal, né, cara? O Mikami de Residente, o Minami de Street Fighter, tipo, voltando a casa e tudo mais. Mas não, o Mikami continua na Tango, com a Bethesda lá, fazendo as suas coisas. Então, esse M2 ainda é um mistério, se ele existe. É, na real é que, pelo menos segundo o Video Games Chronicle, que é o site que informou, né, antes de todo mundo sobre essa história, ele traz com muita certeza, né, que as fontes deles dizem, né, que o Mikami, ele tava muito tentado a ir pro projeto. Por isso que o nome era a M2, só que ele saiu de última hora. Só que daí a empresa já tava com o nome fundado, já tinha sido registrado, e aí o Minami decidiu continuar com esse nome. Eu acho que acabou ficando assim, mas era pra ser com o Mikami. Porque a ideia dos caras era a seguinte, era formar uma empresa independente, o que é a M2. A M2, ela é independente, mas ela é, ela é, ela é, ela é, ela é, ela tem o apoio subsidiada pela Capcom, exatamente. Ela é quase, ela não é um braço, ela é tipo um exoesqueleto da Capcom. É, ela só existe porque a Capcom tá ajudando ela a existir, senão eles seriam, eles seriam, é, independentes e formariam jogos próprios somente. Agora, a ideia deles é a seguinte, é trabalhar do lado da Capcom pra poder formar novos jogos. Inclusive, eles entraram no meio do desenvolvimento do Resident Evil 3, o remake, e eles estão nos créditos. Quando a imprensa pôde relatar sobre o Resident Evil 3, que é o embargo, aí essas notícias surgiram. Porque até então ninguém sabia que a M2 e o Minami estavam ligados ao projeto. E existem outras pessoas que eram da Capcom antes, que foram pra Platinum, e que voltaram agora a ser independentes através da M2, que estão nesse projeto, que estão nessa empresa. Mas o Minami, ele é o nome mais, é, o que eu posso dizer, que é a maior força, a maior relevância, é. É, então, é, isso, isso nos leva a crer, né, de que novos projetos interessantes, importantes vão chegar. É óbvio, né, não é que nos leva a crer. Mas aí tem uma coisa que o VGC falou, que deixou a gente meio intrigado, né, do tipo, poxa, eles estão trabalhando em um remake muito grande, a M2, a empresa que ajudou a construir o Resident Evil 3 remake. E que esse remake seria maior do que Resident, ou, enfim, em tamanho, ou em importância. É, a gente pode fazer uma análise, né, a gente pode fazer uma análise em tamanho e em importância. Em importância, a Deptex, a gente discutia muito isso ontem, do que poderia ser. A gente chegou em nomes como Resident Evil Code Verônica, que na minha concepção em importância não é maior, e o Dino Crisis, que dependendo da opinião de alguém, pode ser mais importante. Eu acho um grande jogo, mas não é. Mas aí, o assim... Eu disse pro Ariel, a única coisa que é mais importante pra Capcom do que Resident Evil é Street Fighter. Que é onde o Minami trabalhou e que, na verdade, começou a sua carreira. Mas a gente tá falando de um remake, então a gente já chega em Street Fighter daqui a pouco. O Astetic Gamer, o Dusk, que a gente até falou no vídeo de Resident Evil 8, e a gente vem falando em vários vídeos, ele é um insider, uma fonte de informações real, ele diz que não é nem o Code Verônica e nem algo relacionado a Dino Crisis. Então, a gente só nos restam em algumas outras franquias. Voltando ao Street Fighter, eu não vejo força pra remake de Street Fighter. Por quê? O 1 é muito antigo, não teria como adaptar ele hoje no mundo dos games, ele teria pouco personagem, enfim. Seria um reboot de Street, se fosse pensar assim, mas reboot é diferente de remake. O 1 é aquela joia bruta, que ficou no tempo e vai ser amado do jeito que era na época. Porque pouquíssimas pessoas jogaram. Sim, pouquíssimas pessoas jogaram. Agora, a partir daí, você consegue até trabalhar histórias e personagens fazendo remakes do 2 pra frente. É, mas aí eu também falei que o Street Fighter 4, ele é quase um remake do 2, só que com o número 4. Mas se você pegar, ele conta muito, reconta muito das histórias do 2, só que com o novo chefe, né? Ele conta a história do 2, daí continua pra frente ali a história. Foi um, mais ou menos como a gente vê acontecendo com remakes de grande importância, como foi o remake do Resident Evil 1, onde você tem a história do 1 inteira e novos setores, novos departamentos, novos cenários. Eu, particularmente, gostaria muito de ver um reboot e até, olha, o pessoal vai rir. E é uma coisa que eu amo demais, assim, é um dos animes que eu adorava ver e tal, e vejo até hoje. A gente tava até conversando com o meu brother, a Taliba, que a gente tava assistindo o mesmo anime, que é o Street Fighter Victory, né? Sim, é maravilhoso. E a história daquele jogo, ela é maravilhosa. É, entendi, entendi do seu ponto de vista. Então, eu gostaria de ter um reboot com essa história. Eu acho impossível isso acontecer. Não seria um reboot, né? Porque a história, ela existe, ela tá no game, só que daí no anime, ela é muito bem contada. Vamos começar tudo de novo, sabe? O que já foi contado é legal e tal, mas tá no passado. Vamos começar uma história de novo, até pras pessoas que não tiveram oportunidade de jogar os primeiros games. Tá. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Seria uma boa, olhando, assim, em termos de importância, né? Maior do que Resident Evil 3, conforme foi falado no rumor. Mas com maior importância seria, sim, o Street Fighter. Também vejo dessa forma. Um remake ou reboot ou coisa do gênero, levando em conta a experiência do Minami, seria legal. Agora, qual é o maior projeto do que Resident Evil 3, em termos de escopo? Em termos de, esse jogo vai ser maior porque ele talvez traga o mundo aberto? Ou porque talvez ele seja maior? Ou porque ele continua mais horas? A gente discutindo, eu só consegui chegar no nome de Onimusha. Onimusha. Porque hoje, a Capcom, ela tem muitas franquias. A Street Fighter, o Street Fighter continua forte, o Devil May Cry já retornou, Resident Evil tá sendo muito bem explorado. O que falta pra Capcom, além dos jogos que ela já transformou em grandes sucessos pra portáteis, que a gente tem vários jogos da Capcom que são muito importantes no portáteis. De grandiosidade. A Capcom tem muita propriedade intelectual. Você pode pegar aí Mega Man, você tem... Mega Man já voltou também, né? Voltou, voltou. Mas o X ainda não voltou. É, mas aí eu não vejo como maior importância. Não, também não. Por isso que eu tô falando. Eles têm um monte de propriedade intelectual. Agora, se você falar... A gente já mudou agora, né? Mais importância. Agora é em escopo. É maior em escopo. Então, eu não acho que Mega Man seria maior em escopo do que Resident Evil. Apesar de que sabemos que Resident Evil 3 teve um tempo de... Não tempo de produção, mas um tempo de jogo reduzido. E Onimusha, pra mim, é o melhor nome. É o nome que talvez mais se encaixe nessas condições. Agora, sei lá, eu posso pensar, de repente... Não, também não. Ghosts and Ghosts, que é uma coisa que eu adoro muito. Ele, de repente, pode ter um título surpreendente. O que eu não acho que vai acontecer agora. Mas, enfim, é ou não. O Geno Crisis seria o que eu diria. Mas, como o iStatic falou, não é ele. Então, eu fico com Onimusha mesmo. Porque eu acho que é o que melhora esse card. E o remaster do Onimusha lançado no começo do ano passado, ele pode ter sido um termômetro. Pra Capcom saber o que fazer. E, levando em conta que esse jogo sairia lá pra 2022, seria o tempo suficiente pra eles trabalharem. O que eu vejo que eles poderiam fazer nesse Onimusha, se for real, é transformar ele em um jogo de mundo ou aberto ou semi-aberto. Com um mapa aberto em determinadas missões a lá em Nioh. E um jogo um pouco mais voltado pra dificuldade. Eu vejo que a Capcom tá querendo explorar isso daí. O Nioh, ele afupa hoje. Queria fazer um Souls-like com Onimusha. Um Souls-like light. Souls-like light, sabe? Tipo Star Wars. Tipo, é. Mas com jogabilidade do Onimusha. É que, de alguma maneira, olha só a comparação que eu vou fazer agora. Levem com muito cuidado agora pra não me chamarem de maluco. No passado, a Capcom fez muitos jogos em cima da engine do Resident Evil original. Fez o Resident Evil 1, o 2, o 3. Mas, em paralelo, ela criou o Devil May Cry, que era pra ser o Resident Evil 4. E se transformou num jogo de hack and slash. E depois veio o Onimusha, que eles fizeram a mudança de armas de fogo pra armas brancas. Pra armas de curto alcance. Embora o Onimusha também tenha armas, né? O que eu vejo que pode rolar é eles trazerem um Onimusha na R-Engine, que não é difícil. A R-Engine pode transformar muita coisa. Mas o Onimusha, onde você sinta que eles levaram o Resident Evil 2... Se tem Devil May Cry, pode ter Onimusha. Sim, mas o Devil May Cry, ele se diferencia muito do que é o Resident Evil 2 Remake, tá entendendo? A jogabilidade, tudo. Não, claro, claro. Eu vejo que o Onimusha... Se existe a possibilidade de você ter um Resident Evil, um Devil May Cry, também existe. Ah, sim. Também acho. Mas aí o que eu sinto é que a gente ia ver no controle que trata de um Resident Evil com... Porque o Onimusha, ele era um Resident Evil com espadas, né? Eu vejo que se o Onimusha agora vier, a gente sentiria que é o Resident Evil 2 Remake com espadas, tá entendendo? No sentido visual. A câmera, o peso do controle, o movimento do personagem, sabe? Tudo isso. Porque o Onimusha original, ele era mais ou menos isso. Ele era um Resident Evil com... Não, é que eu vejo o que eu tô te dizendo. É a minha opinião... Não é nem opinião, é o que eu tô achando. A Capcom tá tentando refazer... É uma impressão que você tem que eles vão fazer isso. É, eles estão tentando refazer a história que eles tiveram lá no ano 2000, pra de novo agora, 20 anos depois. E pra que isso funcione, eles teriam que reaproveitar muitas mecânicas pra poder fazer os projetos saírem com mais velocidade, que é o que acontecia no passado. E pra isso, eles têm que fazer pequenos ajustes que seriam muito importantes pra poder fazer com que o jogo sinta diferente um do outro. E o Onimusha por si só, só por ter uma jogabilidade mais corpo a corpo, já muda muita coisa. E com isso, ele se assemelharia muito com o que é o God of War novo. Porque você tem uma câmera no ombro... Você tá pulando de umas distâncias muito grandes. Não, não tô, não tô. Eu concordo com o seu pensamento, mas se você não fosse de um pro outro, né? Não, mas calma, porque o Resident Evil 2, o remake, a câmera dele é igual do God of War. Só que, novamente, você tem o uso do tiro, da arma. Um Onimusha transformando, ele vai ser um jogo corpo a corpo, que é o God of War. E a Capcom já tem um exemplo do God of War que dá certo nesse tipo de gameplay, tá ligado? Então, eu não sinto que eles iam querer fazer um God of War. Mas eu digo que o exemplo de que esse tipo de jogo com jogabilidade mais corpo a corpo, ela já tá aí, existe e funciona, entendeu? É, eu fiquei um pouco confuso com o que você falou, mas eu acho que eu entendi. O que eu veria, né? Não vejo que o Onimusha seria algo semelhante, ou teria algumas coisas... Seria um Resident 2 com armas, né? Com armas de curto alcance. Eu acredito que, assim como o Devil May Cry é um jogo completamente diferente do Resident 2 e o 3, com a R-Engine dá pra construir um jogo completamente diferente, como o Onimusha. E eu não acredito que eles estejam pensando em refazer os passos deles do passado, porque o que eles fizeram deu certo ou mais, tá, no passado. Agora, quando você faz um jogo, ele precisa ter a sua própria personalidade e se diferenciar ao máximo daquele outro pra poder ter o seu próprio caminho. Então, eu veria o Onimusha dessa maneira. Puxa, o Onimusha tem grandes possibilidades de ser revolucionário com a R-Engine? Sem dúvida. Ah, ele precisa ser um Souls-like? Na minha visão, não. Também acho que não. Na minha visão, do mesmo jeito que eu não gostaria que o Devil May Cry fosse um Souls-like, que até tinha algumas ideias falando, ah, tem que ser igual ao Souls-like e tal. Eu não gostaria. Então, o Onimusha, ele tem uma pegada diferente, mas ele pode chegar, sim, num light Souls-like, como você falou. Um light, né? Mas o que eu tô dizendo sobre questão de gameplay é porque eu vejo que eles estão tentando cortar caminhos, né? E o Devil May Cry, ele já tinha uma base muito boa pra um jogo mais recente, por conta do Devil May Cry 4, que ele é um jogo bem mais recente do que o último Onimusha. E o último Onimusha, o último lançamento dele foi há muito tempo, cara. Então, eles não vão conseguir usar nenhuma base do Onimusha pra fazer um novo jogo. E eu não vejo que a Capcom tá disposta a, entre aspas, perder tempo de desenvolvimento, porque isso custa muito dinheiro. Eles têm uma base muito boa do remake. O remake, ele vai acabar sendo base pra muita coisa. E eu vejo que funcionaria. O remake não, do remaster, né? Você tá falando. Do remake do 2, vai ser base pra muita coisa. Ah, do Resident, a gente tá falando. É, e eu acho que o Onimusha, ele encaixado dentro dessa base, ele seria... Porque o que que diferenciava o Onimusha do Resident Evil no passado? Ele tinha câmeras iguais, ele tinha movimento igual, era tancão. Do Onimusha 1 pro resto da franquia da Capcom. Era justamente o gameplay que ele tinha e o universo que ele se passava. Só isso já diferenciaria muito do que é Resident Evil, porque ele transportaria o uso da R-Engine dentro do que é o remake do 2 pra um local muito diferente, sabe? Pra uma época muito diferente. A não ser que você se baseie muito como foi o Onimusha 3 que se passava no passado e no presente. Seria irado também, acho que funcionaria muito bem. Então eu vejo que tem muitas possibilidades. Mas se você for pensar, olha que interessante. Se você for pensar que o Minami tá envolvido e que o cara era presidente da Platinum, empresa que desenvolvia combates como ninguém, então ele tem uma expertise especial em relação a isso, né? E trouxe pessoas que estavam lá, que eu acredito... Olha, cada vez mais eu fico com a ideia do Onimusha, eu gosto da ideia do Onimusha, cara. Porque ele trouxe a galera da Platinum, que deve ter uma experiência inacreditável em jogos de combate. É, eu não acho que são os cores do combate da Platinum, os caras que vieram. Eu acho que eles adquiriram habilidades e experiência pra tal. Mas os cores da Platinum estão lá. Eu não tô nem dizendo que eles são os principais, eu tô dizendo que eles têm experiência nisso, né? E que vão contribuir pra caramba pra desenvolver um combate legal, possivelmente, pra Onimusha. E aí eu acho que seria... Não é nem contradizendo o que você tá falando, não tô nem contrariando o fato de ser com base na mesma engine e pegar coisas que já existem pra poder acelerar o processo. Sim. Mas de tentar sempre se diferenciar e trazer um gameplay que lembra a ideia do Onimusha, mas que traz um refresco, que traz uma coisa nova, uma coisa... E que não pode ser algo meio Death May Cry também, senão vai... Inovadora. É, não, não. Exatamente. Por isso que o Light Souls-like, eu aceitaria numa boa, assim. Eu também. Acharia bem da hora. Ele não seria hardcore, ele seria convidativo, né? Poderia ser uma porta de entrada pra quem quer jogar um Souls-like, ou até mesmo um tipo novo de Souls-like, que a Capcom fundaria, né? Acho que seria bem louco, cara. Bom, vamos ver o que a galera tem a dizer. Esse vídeo ficou muito maior do que a gente esperava, mas o assunto rendeu demais. Eu espero que vocês tenham assistido até o final. Quem assistiu até o final, fala a palavra-chave que o Alepteco vai dizer agora. Sim, a palavra-chave é Camila Clemente. Nós queremos também mandar... E o que vocês acharam? Vocês acham tudo possível? Ou vocês acham nada possível? Deixa aí o seu recado sempre na paz dos nossos queridos apoiadores Lucas Tadeu, Celso Moreira e o nosso querido First One, Iago Decaxe. Ah, Camila Clemente tem o nome italiano Fracazzo, ó. Fracazzo, ó. Então quem viu até o final vai escrever Fracazzo do jeito que vocês acharem que tá certo. Um abraço! Não, porque aí vai achar que é pra nós. Hã? Ah, mas quem assistiu o vídeo sabe, tá ligado? Quem viu até o final sabe. Um abraço até o próximo vídeo do Confinito. Valeu! E aí